O que é o Papo no Café? Os advogadores do meio. Renato Borghetti é o nosso convidado. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um prazer. Muito bom. Bom, eu sempre sirvo um cafezinho para os entrevistados, mas dessa vez ficou o contrário. Você vai me servir um mate, é isso? Eu vou me servir um mate, mas como não? Para lembrar do Sul, né? Então, a gente não viaja sem chimarrão nunca. Ah, tá certo. Enquanto eu saborei esse chimarrão, faz uma música para a gente? Pois vamos lá, a gente está em Curitiba para homenagear o mestre Luiz Gonzaga, né? Não pode, por fora. Lindo! Muito obrigada. Renato, como começou essa história, né? Você tem uma tradição da sua família, de CTG, conta um pouquinho para a gente. É, dá para reparar que a gaitinha que eu toco é muito pequena. Essa aqui em especial é a menor que tem. Eu ganhei quando criança, não como um instrumento musical, porque eu não venho de família de músicos. Então, eu ganhei como um brinquedo, como um brinquedo de criança. Daí eu descobri que daquele brinquedo saía a música e fui tirando de ouvido uma música que a outra. Ainda hoje é o meu instrumento de uso. Quer dizer, a minha gaitinha de brinquedo ainda vai para o palco hoje. E aí foi no CTG, né? Que você começou. É, eu fazia parte do CTG, dentro do possível ainda hoje, do CTG 35, por intermédio da família. A família sempre foi ligada ao folclore. Não é de música, mas é ligado à tradição, ao folclore e sempre no 35 CTG. E aí eu comecei a participar das atividades internas. Primeiro como bailarino do grupo de danças folclóricas, mas eu nunca gostei muito, sempre. Eu gostava de ficar para o lado da música. Aí, quando deu a oportunidade de tocar, eu comecei a tocar para a Invernada Mirim, que era o grupo pequeno. E as atividades começaram primeiro no CTG. Mas começou muito novo, né? É, comecei com 13, 14 anos. Em seguidinha, já estava tocando, já fazia algumas coisas pelo CTG e tinha também um restaurante anexo. Eu tocava como música da casa, então... Aí depois vieram os festivais de música e comecei, né? E quando você se descobriu artista, né? Começou a perceber que a sua carreira estava se encaminhando. Pois eu... Tudo acontece de forma muito natural. Eu segui, claro, meus estudos. É como a gaita ponto é um instrumento que normalmente quem toca... É autodidata, é um instrumento que eu participei até de alguns estudos da origem da gaita na Europa, que a tradição do aprendizado é oral. Então, eu, da mesma forma, eu aprendi assim também. Escutando, tocando, compondo algumas coisas também em cima do instrumento, mas sempre por conta própria. Mas as notas ali são as mesmas, por exemplo, de outros instrumentos, como o violão? Como esse instrumento é um instrumento diatônico, como é que eu posso explicar? Vou tentar assim, ele tem algumas características. Primeiro, tamanho, ele é pequeno. Cada botão corresponde, abrindo o fole, uma nota, fechando outra. Então, cada botão corresponde a duas notas. Menos... Esse é o ponto da gaita, por isso que a gente chama no Rio Grande do Sul também de gaita ponto, que é a única nota, o único botão que é abrindo o fole e fechando, é a mesma nota. Mesma nota, olha que interessante. E outra coisa, ele é um instrumento diatônico, então quer dizer, dependendo da afinação, claro, mas eu faço uma explicação tosca, mas que dá para entender. É meio mal comparando um piano só com as notas brancas, sem as notas pretas. Então, ele não possui todas as notas. Por isso, ele é um acordeão diatônico, escala de tom em tom, não possui o cromatismo, né? Então, ele não possui as escalas completas em toda a extensão do instrumento. Então, ele é um instrumento limitado, por fabricação, por natureza. Então, é um instrumento que muitas pessoas utilizam para iniciação. Então, vei que é um instrumento que não vai te possibilitar tocar todas as músicas, porque não possui todas as notas, acaba partindo para um outro instrumento. Eu resolvi seguir no mesmo, tentar sempre aprimorar, melhorar até o instrumento. Eu tenho outro instrumento um pouquinho maior, mas claro, o mesmo sistema, mas que eu consigo fazer alguma coisa. Adaptei esses quatro aqui, que tem essas marquinhas. Não existe no instrumento normal. Então, são um pedacinho das notas pretas do piano que eu botei aqui. Então, eu prefiro melhorar o instrumento do que mudar de instrumento. Falando da sua paixão pelo instrumento, você chegou a criar um instituto, né? E trabalha com crianças justamente para aprenderem a arte do acordeão. A ideia tem objetivos, na verdade, eu disse que são dois, na realidade. Por quê? Em determinado momento, a fabricação de acordeão no Brasil acabou. E nós tínhamos, principalmente no Sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até no Paraná, diversas fábricas, chegamos a ter 40, 50. Um pouco antes de eu começar a tocar, quando eu comecei, existiam três em funcionamento. Em seguidinha, todas elas desativaram, faliram ou migraram principalmente para a indústria moveleira. Nossa, então hoje todos os instrumentos vêm de fora, boa parte, né? Agora existe uma fábrica de gaitas lá no Sul, que é uma Aminoano, que é exatamente uma pessoa que foi comprando esses equipamentos das fábricas que iam desativando, era um entusiasta da gaita. Então, ele foi comprando, comprando e montou uma fábrica lá. Essa fábrica existe. E a gente agora também começou a fabricar, dentro desse nosso projeto, que é a nossa fábrica. Mas a nossa fábrica não é de gaitas, é a fábrica de gaiteiros. Porque é essa a ideia. A gente fabrica o instrumento, a gente fabrica a gaita, mas a gente não comercializa. Os instrumentos todos vão para as crianças terem aula, a gente oferece aula gratuita. Então, eles levam para casa poder estudar. A gente está com oito escolas já, com duzentas e poucas crianças. É muito legal o projeto. Que bacana. Há quanto tempo já? Quatro anos. E já tem algum músico aí profissional? Quando eu comecei o projeto, eu imaginei assim, daqui a uns 40, 50 anos, vai ter aquela coisa assim, por que tem tanto gaiteiro nesse sul do Brasil? Você é um cabeludo louco lá que inventou um projeto. Mas não, é impressionante. Eles aprendem muito rápido. Que legal. Eles já têm diversos meninos, tem alguns até que trabalhando com música já. Claro que são muito jovens, mas eles já fazem os seus showzinhos, já conseguem trabalhar com o que gostam. Então, isso é muito legal. Está na alma do gaúcho? Não tem jeito, né? Não, não. A gaita é... Sabe que existe um estudo do Paixão Cortes, que é um folclorista do Rio Grande do Sul, que diz que a música... A gaita é exatamente o divisor de águas na música do Rio Grande do Sul. Porque até então, a música folclórica do Rio Grande do Sul era feita com violão, a rabeca, que é uma espécie de um violino, e um instrumento percussivo, o tambor, que eles chamavam, mas era... E só, era isso a formação. Quando entrou a gaita, meio que bagunçou no bom sentido tudo. Então, a gaita acabou se tornando o instrumento símbolo do Rio Grande do Sul. Hoje é oficialmente o instrumento símbolo do Estado. Que bacana. Bom, quando era essa formação, o Sem Gaita é muito parecido com o Fandango, que a gente, inclusive, tem aqui no Paraná, que é a nossa música tradicional, né? Sem dúvida. A gente utiliza também o termo Fandango lá no Rio Grande do Sul, mas como um grande baile. Como um grande baile. Aqui é um ritmo, né? É um ritmo, tem os tamancos, né? Que eles fazem isso. A gente lá, por exemplo, tu vai no Grande do Sul dizer que vai num Fandango, tu vai num baile a gaúcha, que é um baile que é onde se toca avaneirão, chote, milonga, coisa e tal. E o Fandango tem a característica de as pessoas só entrarem a caráteres, piochadas. Então, isso é muito bonito de ver. Bombacha, aprenda. Aprenda, com o vestido de prenda, mas é muito bonito. Ah, imagino. Os CTGs estão aí, Brasil afora, né? Na verdade, essa cultura gaúcha é muito forte, muito presente, né? É, é muito presente. Eu até, talvez por eu fazer parte, assim, já pela sequência da família, eu não me dava conta, realmente, do porte, do movimento, assim, porque ele é muito organizado, tem todos os CTGs, tem os associados, ele, por sua vez, o CTG é associado ao movimento tradicionalista, existe hoje a Confederação do Tradicionalismo, então, isso acaba envolvendo muita gente. É muito bonito uma forma também, hoje, em termos de globalização, e de tudo um pouco confuso, né, dessa coisa de origem. Então, eu acho que poder ter um reforço nessa origem cultural, histórica, da onde se nasceu, eu acho que é muito importante. É bonito, né? E a gente vê como você tem colocado mesmo, os jovens e tudo mais que preservam isso, né? Não ficou esquecido. Não, não, não ficou, não. É, e a gente vê, agora, essas aulas que a gente faz para crianças, de 7 a 15 anos, até algum dia, mas criança não vai se interessar tanto por gaita, assim, porque é um instrumento, talvez, associado à pessoa de mais idade. Não, a gente tem as escolas e cada escola tem uma pilha na lista de espera para entrar. É muito bom. E por que você resolveu trabalhar com esses ritmos do sul, essa estética do frio, como a gente fala hoje, né, que é a milonga, o fandango, o vaneirão, o shot, por que você resolveu trabalhar com isso? Eu acho que por causa dessa, exatamente dessa, essa vivência no CTG, o CTG acabou sendo o meu clube. Era onde eu tinha as minhas atividades sociais, quase todas, era na escola e no CTG. Então, o meu circo de amizade acabava sendo boa parte ali e o que se escutava era ali. Então, quer dizer, eu me criei primeiro escutando e gostando da música, para depois tocar, quer dizer, não foi aquela coisa, bom, o que é isso aqui, vou tocar essa música, não. Eu primeiro conhecia muitos ritmos, muitas as músicas de lá, e aí quando o instrumento chegou para mim, pela família, aí que eu comecei a botar em prática exatamente o gosto que eu tenho pela cultura, pela história do Estado. Muita gente fala que a sua música, ela é uma mistura dos ritmos do sul com ritmos brasileiros. Como que você chega nisso? Eu faço uma música instrumental, então a música instrumental te possibilita isso, né? Quer dizer, ela tem essa facilidade de trazer para si outras influências, mas eu acho que o importante é a essência do trabalho. Eu, por exemplo, não quero que a pessoa talvez conheça a música que eu toco, assim, o nome, mas que escute aquela música e diga, ó, aquele é o gaúcho, aquele do sul, aquele é o... Então, isso eu acho que é importante a música ter essa identidade. Então, isso eu não quero perder. Eu quero sempre manter como origem da minha música, mesmo fazendo agora um forró, como a gente está fazendo esse projeto aqui em Curitiba, as pessoas vão ver, mas esse forró não é tocado por um nordestino, porque não adianta o gaúcho tocando forró acaba virando vaneirão, porque o sotaque é outro, né? Então, a gente... é isso que eu quero com a minha música. Eu quero, claro, que ela seja uma música universal, contemporânea, mas, ao mesmo tempo, que ela tenha, assim, a sua origem bem definida, que o sul esteja bem presente ali. Aquele sul com a influência de fronteira da Argentina, do Uruguai, que eu acho que a gente tem ali naturalmente, muito antes de se falar em Mercosul, bloco econômico, intercâmbio, eu me criei escutando música argentina, Uruguai, então, isso aí se mistura muito, né? Não tem jeito. E é engraçado como a... a Gaita, não, desculpa, né? O acordeon, no Nordeste, ele ganha um ritmo mais dançante, no sul é forte, é marcado, né? É, mas como tu falasse agora, a Gaita... No Nordeste, o acordeon, ele... é tudo acordeon, na realidade é acordeon, na Europa é acordeon, mas determinados locais, elas vão mudando no Nordeste, sanfona. Então, isso até o Luiz Gonzaga que batizou. Sanfoneiro, né? Sanfoneiro. Então, isso no Brasil ficou meio... Então, é um sanfoneiro. Mas no sul, gaiteiro, as pessoas até pensam que o gaiteiro toca só essa gaitinha teatônica, essa gaitinha pequena. Não, pra nós no sul, no Rio Grande do Sul, e a Santa Catarina e Paraná também, o gaiteiro é o que toca a sanfona, o acordeon. Pode ser aquele apianado, pode ser... Então, a gente chama de gaiteiro, confunde pouco gaiteiro, quando a gente fala que é gaiteiro, a gente pensa que é gaiteiro de boca. Mas os ritmos do Nordeste, eu acho que tem muita coisa em comum com os do sul. Por exemplo, o shot, o shot nordestino é o mesmo do sul. Mas tu pega o nordestino tocando um shot, acontece isso que tu diz, é, parece aquela coisa mais leve. É uma cadência diferente, né? E o shot gaúcho, ele já é mais duro, já parece aquela coisa mais marcial. Mas é o mesmo shot. É o mesmo shot. E a gente tem também a milonga, a gente tem a influência do tiamamel. O tiamamel hoje é um ritmo argentino já aculturado no Rio Grande do Sul, sem dúvida. Vamos de mais música? Vamos. Posso pedir? Vamos. Milonga para as missões? Milonga para as missões. Milonga para as missões. Muito bem. Vamos falar do seu projeto de Luiz Gonzaga? Certo. Inclusive você tocou com ele, né? Pois é, eu gravei. Quando eu comecei a tocar, a gravar, na realidade, em 83, eu recebi o convite para participar do disco do Luiz Gonzaga. Eu conhecia, claro, o nome, a figura, tudo. E fui, fui ao Rio para gravar, mas lá sim que eu pude ter a dimensão realmente do nome, da figura. Então, eu gravei com ele, conheci por intermédio dele mestres, que nem o Chiquinho do Acordeon, que é um gaúcho, mas que estava no Rio de Janeiro, trabalhou com outro gaúcho, que é o Radamés Inhátali. Então, o Gonzaga realmente foi uma belíssima surpresa, que eu confesso que, por ser muito jovem na época, não tinha essa dimensão. E, a partir daí, já no segundo disco, o Sivuca participou no meu trabalho, na gravação do meu disco daí. Depois, viajei o Brasil inteiro em um projeto em homenagem ao Luiz Gonzaga, que ele já havia falecido, então, com o Dominguins. Então, eu sempre digo que eu conheci realmente o Brasil, o interiorzão do Brasil, eu como gaúcho, em um projeto nordestino, que era o projeto Asa Branca. Que bacana. E você está em Curitiba agora justamente pelo projeto, né? É, o projeto é em homenagem ao Luiz Gonzaga, o maestro Daniel Bortolossi, que fez o convite. Então, é um trabalho muito bonito. Tem a França, uma cantora, com as músicas do Luiz Gonzaga, um quinteto de cordas, o Daniel Sá, o violão. Então, é um trabalho maravilhoso. E eu acho legal poder fazer esse trabalho do Luiz Gonzaga aqui no Sul, quer dizer, poder aproximar o Brasil é tão grande, né? É verdade. Poder aproximar, né? Esse Brasil, essas culturas, essa coisa, através da música. Você meter um pouquinho na cultura nordestina, né? Trazer um pouquinho. É, é tão bonito, né? É tão bonito. A gente também, dentro do possível, vai pra lá. Então, é isso aí. O sanfoneiro, sabe o sanfoneiro, o gaiteiro? Tem muito disso. Eu, a partir dessa ligação que eu tive com o Gonzaga, em 84, mais ou menos, foi, a partir daí, os encontros entre os sanfoneiros e gaiteiros se tornaram frequentes mesmo, ainda hoje. Seguido, tem encontro de sanfoneiro, encontro de gaiteiro, ou no Nordeste, ou no Sul, ou até fora do Estado, ou fora do Brasil. Então, a gente faz algumas coisas assim. O resumo, o gaiteiro e o sanfoneiro, a turma é unida. Em nome do acordeom, né? Em nome do acordeom, exatamente. Você tem uma carreira internacional bem sólida também. Como que começou tudo isso? Bom, até o ano de 2000, eu fazia algumas coisas no exterior, mas sempre muito pontuais. Eu ia para fazer um trabalho, voltava, aparecia um show na Europa, fazia o show, voltava, aparecia na América, nos Estados Unidos, voltava. Em 2000, a gente foi fazer um trabalho lá e conhecemos, na Áustria, uma produtora austríaca, né, que dentro desse festival, ela gostou muito do trabalho e propôs a gente fazer um circuito primeiro na Áustria, né? E a partir daí, a gente começou, de 2000 para cá, a fazer sempre, principalmente a Europa, duas turnês a ano, no mínimo. Então, a gente daí monta uma agenda interessante de poder trabalhar em diversos países. países, então, eu posso dizer que a carreira internacional mesmo começou em 2000, principalmente a Europa. A gente faz algumas coisas também, Estados Unidos, Canadá, mas a Europa que a gente faz, vai com mais frequência. E o europeu valoriza mais o seu tipo de música, seu estilo de música? Como eu falei, esse instrumento veio da Europa para a gente pela imigração, né? Principalmente a imigração italiana e alemã. Então, a gente não está fazendo nada mais do que devolvendo, né? Para a Europa, com esses cento e poucos anos de Brasil, o mesmo instrumento. O mesmo, só que com esse sotaque brasileiro, com essa forma de tocar. O que eu noto nos shows fora é que a gente ainda tem, pelo fato de eu morar no Rio Grande do Sul, pelo Rio Morar no Sul, quando vai se fazer um show brasileiro no exterior, ainda a referência é o samba, né? Então, de música brasileira. Então, a gente tem que explicar de onde vem a nossa... De onde nós viemos, né? Que é Brasil também, mas que é um local que faz frio, que, dependendo, neva, se produz vinho, mas não é o Brasil que se vende, que se conhece, né? Então, a gente mostra. Mas eles gostam muito. E eu também, pelo fato de fazer música instrumental, eu não esbarro no problema do idioma, né? Então, a música por si só já fala. E, claro, é legal também tocar em bons lugares. Isso é fundamental. Então, isso, claro, é um trabalho bem feito lá da produtora, que a gente procura sempre tocar em locais interessantes de música, né? De música. Não lugares muito distantes da nossa proposta de trabalho aqui no Brasil. Então, tem que mais ou menos afinar. Vou falar um pouquinho da música da fronteira, né? A gente tem algumas diferenças culturais do Brasil com outros países aqui da América do Sul, começar pela língua. E muitas vezes a gente acha que a gente não tem uma conexão, mas isso não é verdade, né? É, eu acho que... Eu estava até fazendo agora para um estudo fotográfico de um artista lá no Rio Grande do Sul, falando sobre o Pampa, ou a Pampa, né? Que pode ser dois gêneros. É o mesmo. É o mesmo no Uruguai, na Argentina, no Rio Grande do Sul. A figura do homem do gaúcho, de bombacha, o pargato, o bota, chapéu, lenço, espora, é o mesmo. Tu pega um argentino, tu pega um Uruguai, pega um brasileiro, é o mesmo. Claro, com as diferenças de... Até no próprio Rio Grande do Sul, tem a diferença da forma de se vestir ou de ensilhar um cavalo, do gaúcho da serra para o gaúcho do litoral, então, do gaúcho da fronteira, então, isso existe, claro. Mas a figura mesmo humana do gaúcho é a mesma. As músicas, a milonga é feita em todos os países. O chamamé, talvez o ritmo mais popular que existe ali na região, hoje é tocado Brasil, Uruguai, Argentina, então, eu acho que existem, principalmente nesse sul, muito mais pontos em comum do que diferenças. O chamamé... Seria um ritmo... Seria um ritmo... Esse é um chonomé bem tradicional da Argentina, que hoje no Rio Grande do Sul se toca. É o... São vítimas que ali se confundem muito, né, então já entre o Sul e Argentina e Uruguai. Não tem mais como separar, né? Não, fronteira está só burocrática. Me conta, que bem daqui para frente, o que você está preparando aí? A gente, na realidade, saímos agora, nesse verão, a gente montou lá nesse local onde é a fábrica de gaiteiros, é uma cidadezinha chamada Barra do Ribeiro, que a gente montou ali a fábrica, a escola e um pequeno teatro, com todo o tratamento acústico, então a gente utilizou aquela sala para a gravação do nosso novo DVD. Que bacana! Então gravamos ele... Está no forno, então? Não, está ele, está no forno, até o CD já está aí, o DVD demorou um pouquinho, quando eu digo está aí, chegou semana passada. Olha que legal! A gente gravou em janeiro e fevereiro, até depois de mixar, masterizar, principalmente essa parte de vídeo, que é um pouco mais demorada, e o pior da parte de vídeo, que a gente não entende nada, né? Eu, na parte de som e de coisa, todo o grupo consegue dar uma opinada, mas na parte de vídeo tem que ser com quem entende mesmo. Então a gente acaba ficando no aguardo, mas está pronto, está gravado, um disco novo chamado Gaita na Fábrica, é o 32º disco na carreira, entre vinil, CD e DVD, né? Passou por todas as gerações, né? É, o início foi vinil e cassete. Olha, e era chique, né? CD então, quando chegou... Mas eu gostava da capa do vinil, que era muito grande, ela podia fazer uma arte bonita. É verdade, né? Mais niodinho, né? Hoje tem que deixar para o site, caprichar mais nas mídias sociais, né? É, caprichar no site, exatamente. Mas está pronto o disco, já está aí, o CD já está com a gente, e acredito que mais uma semana está o DVD. Eu estou curioso também. Ah, curioso também, quero ver as novidades. Eu queria falar de mais uma parceria sua, com o Yamandu, né? Que é um dos grandes nomes hoje da MPB, um instrumentista de mão cheia. Como é que foi essa parceria? Ou assistiu a algum show seus e muito bonito? É, o Yamandu também foi de forma muito natural. Claro, primeiro pela nossa origem, né? A mesma no Rio Grande do Sul. E, então, a gente acabou, volta e meia, se encontrando lá, ou em algum show, ou até informal, em alguma festa na casa de um, ou encontro na casa de outro. E começamos a tocar, primeiro em rodinhas, essa coisa toda, e de vez em quando aparecia a oportunidade. Num primeiro momento, eu chamava ele, porque ele ainda estava começando, já tinha uma carreira há mais tempo. Vamos fazer tal lugar, vamos fazer tal lugar e coisa. Aí depois ele se estabeleceu primeiro em São Paulo, agora está no Rio de Janeiro. E aí, claro, tem o trabalho individual dele, como eu tenho o meu. E ainda aparece, a gente gravou um DVDzinho, está pronto, ficou pronto também há pouco. E esse ainda vai demorar um pouquinho mais para ser lançado, porque a gente está finalizando com calma. Mas, então aparece ainda, semana passada, tocamos o festival em Bonito, no Mato Grosso do Sul. E volta e meia aparece alguma coisa para a gente fazer. Claro, tem os trabalhos individuais. Mas a gente vai fazer Colômbia junto agora também, agora no Estúdio. Olha, que bacana. Então tem algumas coisas que aparecem assim, então, paralelo à carreira individual de cada uma, a gente faz de vez em quando uma juntada. Aí sempre que a gente faz, quase sempre tem, a gente faz em quarteto também, que é o Guto Virte, que é outro gaúcho no Contrabaixo. E o Daniel Sá, que está junto com a gente aqui, faz junto, então a gente monta uma gauchada no palco. Tá certo, e Colômbia cúmbia, né? É, tem lá. E a Colômbia tem uma tradição também de diatônico, de acordeon. Ah, que bacana. Então, com a cúmbia, né? Fica bem... E sabe que o... Como eu falei que não tem uma tradição, não existe um método de ensino de gaita ponto, mas tem um colombiano que fez alguma coisa em cima de uma tablatura, de alguma coisa, que eu até pesquisei para a fábrica de gaiteiros lá, porque é um dos que se aprofundou um pouquinho mais no estudo desse instrumento. Tá certo. Renato, muito obrigada pela sua presença aqui no Papo no Café. Hoje é papo com o chimarrão, né? Mudou um pouquinho, né? Mudou no café. Deve estar frio até o momento. Tá, é verdade, a gente deixou de lado. E você tem alguns parceiros seus aqui com você, né? Pois é. Ah, eles não estão para a gente finalizar com uma música? Claro, a turma Daniel Saia, a Franci, vamos fazer o Gonzaga aqui, quem sabe? Minha vida é andar por este país, para ver se um dia descanso feliz, Guarando as recolhações das terras onde passei, andando pelos setões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, coelho e leão, longe de casa, siga o roteiro, mais uma estação. E a saudade no coração... Aê, 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 aê... Aê, aê, aê... Que lindo! Muito obrigada!